E um dia depois da transferência de 22 integrantes da maior facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do país, os reflexos ainda são sentidos na região. A tropa de choque da polícia militar permanece no Oeste Paulista e a segurança do promotor do GAECO foi reforçada. Ainda que líderes do PCC tenham sido transferidos da P2 em presidente Wenceslau, muita gente como o Mário anda desconfiada. Fica naquela dúvida, até eu mesmo estava me perguntando, será que realmente a gente está em paz? Às vezes a gente está em paz? Mas vamos esperar, né? A expectativa é que tudo corra bem, né? A tropa de choque permanece na cidade, mas pelas ruas as viaturas da rota que circulavam a todo momento saíram de cena. A população ainda teme algum tipo de retaliação. O principal medo da população, como tem dois grandes presídios aqui na cidade, são as retaliações que o PCC pode estar fazendo. Mas a gente crê que a rota e toda a polícia pode permanecer aqui para proteger a cidade. Dá um pouco de medo, que a gente não sabe se pode fazer alguma rebelião ou não, mas parece que a polícia está reforçada. Então a gente tem que acreditar que a gente está seguro, né? A gente ontem estava conversando e o pessoal ainda está mais, assim, quietão, né? Com medo de alguma coisa ainda acontecer. Marcos Herbas Camacho, Marcola, apontado como chefe do grupo e mais 21 presos, foram removidos da P2 em Wenceslau e também do RDD, o regime disciplinar diferenciado em Presidente Bernardes e levados para presídios federais. Os governos estadual e federal montaram uma mega operação para fazer o transporte dos presos. Em Presidente Prudente, trechos das rodovias Assis Chateaubriand e Júlio Budisque ficaram bloqueados para a passagem do comboio que levou os detentos ao aeroporto. De lá, dois aviões militares da Força Aérea Brasileira decolaram para as unidades federais. O pedido de transferência de Marcola e de outros líderes do PCC partiu do Ministério Público, depois que investigações revelaram vários planos de fuga em que o objetivo da facção era resgatar os presos. Inclusive, depois das descobertas, várias autoridades sofreram ameaças de morte. O promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, teve o nome citado nas ameaças em cartas encontradas nas penitenciárias e ganhou reforço na segurança pessoal. Diante dos fatos, a promotoria reafirmou a necessidade de isolar os presos. A gente pretende com isso não só isolamento em termos de não receber visita e ficar trancada nas suas celas, mas um isolamento territorial. Não dá para manter um preso aqui que ele tem todos os contatos, alguns com familiares aqui na região, comparsas, etc. Então precisa estar longe do Estado para poder ter um efetivo isolamento. Marcola e os outros 21 presos ficarão sob custódia federal inicialmente por 360 dias. É uma ação inédita na história do combate a essa organização criminosa, porque nós estamos removendo, isolando o primeiro e o segundo escalão da organização. E isso certamente vai gerar alguma disputa interna pelo poder, outros vão querer acender o poder. E sempre quando há uma disputa interna, favorece as forças de segurança para poder fazer o combate mais efetivo.